Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta sexta-feira dia 27 de maio no caderno cidades mulher flagra o marido acredite fazendo sexo com uma pata mototaxistas sugerem valor de dois reais para bandeirada e policiais fazem a maior apreensão de anabolizantes do ano em economia presidente da associação paulista de supermercados afirma que a classe c é responsável pela expansão da rede no estado na historinha de política ex-prefeito coelho de mirassol é condenado a mais de três anos de prisão por desvio de dinheiro e para terminar em esportes mirassol tem prejuízo de 253 mil reais com paulistão e santos apresenta o atacante borges diário da região leitura imprescindível o 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